Quero agradecer a todos pela presença, a gente vai gravar essa sessão para, posteriormente, estar disponível para quem tiver interesse em ver, né? Então, a gente teve várias novidades na ASCO esse ano, foi até plenária, né? Câncer de cabeça e pescoço, então, acho que isso foi bem empolgante. E a gente selecionou alguns trabalhos, né, de maior relevância para serem apresentados. Então, para não perder mais tempo, eu queria, inicialmente, chamar o doutor Rafael Caires, que é oncologista clínico da Rede Dó, de Recife, para comentar um pouco com a gente sobre a questão de neoadjuvância em câncer de cabeça e pescoço. Obrigada, Rafael. Obrigado, Milena. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Queria agradecer o convite à comissão organizadora, que coube a mim apresentar um dos trabalhos da sessão oral de cabeça e pescoço. Pode passar, Milena já me apresentou, sou de Recife, oncologista. Eu vou apresentar esse trabalho, que ele avaliou a associação da resposta patológica à pembrolizumab neoadjuvante com a expressão de PD-L1 e com a sobrevida livre de doença nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, células escamosas localmente avançadas, ressecadas. Pode passar. Foi um estudo de fase 2, cujo endpoint primário era a sobrevida livre de doença em um ano e com endpoint secundário a sobrevida global, as mudanças no meio com o ambiente imune e as análises de segurança. Ele utilizou como controle histórico os dados do estudo do RT-OG 9501, que foi um estudo que diferenciou os pacientes em grupo de alto risco e risco intermediário, baseado nos critérios patológicos, e que a gente usa até hoje na prática clínica para indicar o tratamento adjuvante, e os pacientes com risco alto se beneficiavam da associação de cisplatina à radioterapia. Nesse estudo, a sobrevida livre de doença em um ano para o alto risco era de 65%, e a sobrevida livre de doença em um ano para o risco intermediário de 69%, e isso vai ser utilizado para a base comparativa nos resultados do estudo atual que eu estou apresentando. Pode passar. Então, o desenho do estudo foi a inclusão de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, localmente avançado, de alto risco, para receber um ciclo de pembrolizumab na dose de 200mg, 7 a 21 dias antes da cirurgia. Esses pacientes, eles iam para a cirurgia, e após a cirurgia, eles eram divididos em dois grupos. O grupo de alto risco, ou seja, aqueles pacientes com margem positiva, ou extravasamento extracapsular linfododal, para receber o tratamento padrão de cisplatina em radioterapia, com pembrolizumab associado na dose total de 7 ciclos por 3 meses de tratamento, e o grupo de risco intermediário para receber radioterapia com pembrolizumab. O estudo tinha um poder para identificar um aumento de 21% na sobrevida livre de doença em um ano em ambos os grupos. Pode passar. Em relação às características demográficas da população, a idade mediana dos pacientes foi de 59 anos. A grande maioria dos pacientes era do sexo masculino, de raça branca. O sítio tumoral mais incluído foi cavidade oral, 88%. Em torno de 86% tinham tumores T3 ou T4, e 69% tinha linfododo positivo N2 ou mais. Em relação aos resultados, no follow-up de 24,4 meses, não houve um aumento na sobrevida livre de doença em um ano para o grupo de alto risco, cujo resultado foi de 68%, comparado com 65% do estudo do RTOG 9501. Porém, no grupo de risco intermediário, o estudo encontrou um aumento de 28% na sobrevida livre de um ano de 97% no estudo atual, contra 69% no estudo do RTOG, e o intervalo de confiança sendo superior ao limite superior do intervalo de confiança do subgrupo do grupo do RTOG. A sobrevida livre de doença também se correlacionou com a sobrevida global, onde a gente pode ver que o grupo intermediário teve uma sobrevida global de 96% em dois anos, contra 54% no grupo de alto risco. E quando a gente vai analisar a resposta patológica, foi definido como resposta patológica a necrose tumoral, a inflamação esterocitária e a reação de células gigantes para a formação de debris de carotinócitos, e foi dividido em três grupos, o de não resposta patológica, ou seja, menos de 20%, o de resposta parcial, entre 20% e 90%, e o de resposta maior, maior que 90% de resposta. 50% dos pacientes não tiveram algum grau de resposta patológica ao pembrolizumabe, enquanto em torno de 38% dos pacientes tiveram algum grau de resposta patológica. E quando a gente vai associar a resposta patológica com a sobrevida livre de doença, a gente pode ver que se correlaciona com a sobrevida livre de doença, enquanto 100% dos pacientes que tiveram algum grau de resposta patológica estavam vivos sem recidiva em um ano, contra 73% dos pacientes que não tiveram algum grau de resposta, isso independente do grupo de alto ou risco intermediário. Quando a gente vai analisar a sobrevida global também, a sobrevida global se correlaciona com a resposta patológica em dois anos, 96% contra 51%, e os pacientes que tiveram resposta patológica, eles tinham expressão de PD-L1 maior também na análise da biópsia basal. Em torno de, quando o PD-L1 era maior que 20%, em torno de 90% dos pacientes com resposta patológica maior ou parcial. Pronto, pode passar o próximo. Em relação à análise genética, foi avaliada uma assinatura de resposta inflamatória, e ele separou, aqui a gente mostra, dois grupos. O primeiro são os pacientes na amostra basal que não tiveram resposta patológica nenhuma ou que tiveram algum grau de resposta patológica. E pode-se ver que esses pacientes, eles tinham uma maior expressão de PD-L1, de DO e de interferon gamma. E quando a gente vai analisar a mudança da resposta após o pembrolizumab neoadjuvante, a gente pode observar que havia um maior incremento de macrófagos e mastócitos nos pacientes que tiveram algum grau de resposta. Próximo. Então, como conclusão, a adição de pembrolizumab à radioterapia aumentou a sobrevida livre de doença comparado com o controle histórico no subgrupo de risco intermediário. A resposta patológica após um ciclo de pembrolizumab também foi associada com alto grau de, uma alta sobrevida livre de doença, sobrevida livre, sobrevida global, e também está associada à expressão de PD-L1 e o aumento de macrófagos e mastócitos está associada com a resposta patológica. Então, a resposta patológica é um sorrogate promissor para o controle de doença a longo prazo. Obrigado. Obrigada, Rafael. Foi ótimo. Então, dando continuidade, eu queria chamar a doutora Geila Nunes, que é a Oncologista Clínica da Rede D'Or, para falar para a gente sobre essa continuidade das novidades nos tumores iniciais. Obrigada, Geila. Boa noite, Milena. Obrigada pelo convite e obrigada a todos aí pela participação. Pode passar o próximo, Milena, por favor. Então, vou falar um pouquinho sobre o abstract apresentado por Upilory, do Dana Farber, aumentando a resposta tumoral patológica com dois ciclos de pembrolizumab e neoadjuvante em pacientes com carcinoma escamo celular, de cabeça e pescoço, HPV negativo, ressecável cirurgicamente. Pode passar o próximo. Só contextualizando um pouquinho esse abstract, na verdade, a ideia dele é justamente tentar otimizar os desfechos clínicos desse subgrupo de pacientes localmente avançado, HPV negativo, na tentativa e no contexto de uma neoadjuvância barra adjuvância com pembrolizumab. Esse trabalho, na verdade, consta com duas coortes. A primeira coorte, já apresentada previamente, incluiu pacientes com estadiamento 3 e 4 ressecáveis, HPV negativo, em que eram tratados com uma dose de pembrolizumab, seguidos de cirurgia, duas a três semanas após a biópsia, e na sequência, estratificados o risco pós-operatório na adjuvância com manutenção de pembrolizumab. Próximo, Melina. Bem, nessa coorte 1, que os trabalhos, o resultado já apresentado, 33 pacientes de 36 eram estadiamento clínico 4, se mostrou que uma dose de pembrolizumab era segura, bem tolerado e não houve maiores atrasos da conduta cirúrgica. E nessa coorte 1, se observou uma resposta patológica com uma única dose de pembrolizumab neoadjuvante de 44,4%. Esse 44,4% foi o somatório, na verdade, da resposta patológica considerada como 1 mais 2. Pode passar o próximo, Melina? Aqui eu trouxe o conceito, porque como no abstract anterior mesmo, esse não é muito homogêneo, esse conceito de resposta tumoral patológica. E o conceito disso seria justamente a presença de necrose tumoral com debris seratináceos com reação estiocítica de células gigantes e a quantificação disso feito pela área da resposta patológica dividida sobre a área da resposta patológica com tumor viável. Mas nesse trabalho ele já dividiu uma forma um pouquinho diferente. considerou 0 se fosse menor do que 10%, 1 se fosse 10% a 49% e 2 se fosse acima de 50%. Próximo. E nessa coorte 1, ele observou justamente a correlação desse tipo de resposta patológica tumoral entre 0 versus 1 e 2 com desfecho clínico de sobrevida livre de recorrência, tendo uma diferença significativa de 1 ano e 16% absoluto. Próximo. Bem, e o que é que, na verdade, esse abstract então trouxe? O questionamento era justamente, será que se acrescentássemos, se fizéssemos agora duas doses de pembrolizumab e deão adjuvante, isso poderia incrementar e melhorar esse PTR, essa resposta tumoral patológica? E o endpoint co-primário, no caso, foi justamente a taxa do PTR2 e, além disso, a taxa de recorrência em um ano loco-regional. Para isso, eles calcularam a amostra de 26 pacientes e um estudo multi-institucional. Próximo, Milena. Bem, aqui só para vocês entenderem a diferença do corte 1 e da corte 2. A corte 2, eles, ao invés de uma dose, colocaram duas doses de pembrolizumab e, na sequência, na estratificação do pós-operatório do adjuvante, eles não incluíram a manutenção do pembrolizumab. E o endpoint dessa vez agora foi justamente a taxa do PTR2 e a taxa de recorrência em um ano. Próximo. E o que é que eles viram? De características da população, mais uma vez, o estagiamento clínico 4 foi o principal, com 82,8% de pacientes na participação. Próximo. E a comparação da corte 1 com a corte 2, aqui, meu pointer não funciona porque a Milena que está passando, mas só para vocês verem nesse primeiro quadro vermelho, 42,9% versus 22,2%, o que significa que, ao acrescentar uma dose a mais de pembrolizumab e essa taxa do PTR2 dobrou. Próximo. Em relação aos desfechos, na verdade, primários, tanto de sobrevida global quanto sobrevida livre de progressão, foram excelentes. Sobrevida global, a gente pode observar que em um ano teve apenas um único evento, uma única morte. Então, realmente, com curvas realmente bem interessantes. Próximo. E, de conclusão, o que é que a gente traz aí desse trabalho? Pembrolizumab e neoadjuvante com duas doses se mostrou seguro e não houve maiores atrasos da conduta cirúrgica. A taxa do PTR2 dobrou com dois ciclos, ao invés de um único ciclo neoadjuvante, pembrolizumab, e com taxas de desfechos clínicos, tanto de sobrevida global quanto sobrevida livre de doença, é excelente. No entanto, não dá para a gente transpor isso na prática clínica ainda, maiores estudos são necessários para a gente, de fato, ter uma definição da dose ótima e do tempo a ser realizado, e qual a relevância disso em relação ao desfecho clínico e, realmente, essa resposta tumoral patológica. Próximo. E para isso... Próximo, Melina. E aí, para isso, justamente, a gente tem o Keynote 689, que está em andamento, um estudo de fase 3, que provavelmente trará mais respostas aí, realmente, do verdadeiro papel do pembrolizumab, neoadjuvante para esse subgrupo de população. Próximo. Obrigada. Obrigada, Geila. Muito bom. E agora eu queria chamar a doutora Fabiane Cisario, que é a Oncologista Clínica de Brasília, para comentar esses dois trabalhos. Se vocês tiverem dúvidas, questões, podem ir mandando no chat. Então, Fabi, para começar, quais as suas impressões em relação à neoadjuvância, algo que veio para ficar ou não? Fabi, acho que você está no mudo, não estão te ouvindo. Não, ainda não. Vê do lado do seu microfone, tem uma setinha para cima. Clica nela e vê se ele está selecionado o fone do computador, se não é algum outro microfone. Sim. Enquanto a Fabiane vai arrumando o som, eu vi que tem... Conseguiu, Fabi? Não, ainda não veio. Acho que enquanto a Fabi vai arrumando o som, eu vi que tem alguns cirurgiões aqui, vi que o Felipe está online. Felipe, você quer passar suas impressões em relação a esse dado? O André também? Ainda não, doutora Fabiane. Bom, eu acho muito interessante, né? Tudo que a gente quer é ter algo que nos ajude no momento do tratamento inicial e que tenha resultado final com melhora de sobrevida para esse paciente. Então, eu acho que isso certamente, quando entrar na prática clínica, quando a gente tiver resultados mais robustos dessa fase 3, eu acho que vai ser absolutamente interessante e vai ser muito bom para nós e para todos os pacientes. Tudo que a gente quer dizer, tudo que o cirurgião quer é dividir um pouco essa responsabilidade, principalmente com esses doentes com doença mais avançada, né? Então, a gente sempre quer ajuda e, se tiver algo para nos ajudar, sempre é importante. Fabi, acho que agora funcionou o seu áudio? Ixi, ainda estamos sem. Você quer me ligar? A gente pode improvisar. Eu te ponho aqui no Viva Voz. Ou então, de repente, se tiver algum fone de ouvido, podemos tentar com fone de ouvido também. É, ou se quiser me ligar aqui, eu te ponho no Viva Voz. Acho que dá para ouvir. Porque não deu certo, né? Ainda não, Fabi. Ó, estou te ligando aí. Acho que está dando eco agora. Fala de novo, Fabi. Ah, ele está dando, acho que é um retorno seu. A gente não está discutindo. Deixa eu ver se... E agora? Agora se dá para me ouvir ou ainda continua com a eco? Um pouquinho. Doutora Milena, eu acho que você fechou o seu microfone, a gente não escuta. Ah, desculpa. O que tem que fechar é o volume do computador da doutora Fabiane. Ela baixa todo o volume do computador dela. Ok. Agora vai. Agora dá para ouvir? Dá. Perfeito. Ok. Então, a gente tem aqui um racional de que o tumor cresce no microambiente altamente supresso. A ideia desses dois estudos apresentados não muda a conduta, são estudos fase 2, mas é extremamente interessante. Ativar a imunidade neoadjuvante pré-operatório, fazer a cirurgia e imediatamente avaliar no pós-operatório a resposta patológica. Então, no estudo de 6006, eu já passo a pergunta para o Rafa. Rafa, você acha que realmente vale a pena avaliar a assinatura genética inflamatória no futuro próximo? E, para falar também, já aproveito um pouco e a Tício que foi dito lá durante a apresentação desse estudo para a Geise. Geise, por que que tumores avançados tiveram pior resposta? São pacientes mais imunossupressos? Fabi, eu penso que no futuro talvez seja o caminho a gente tentar fazer uma assinatura genética para poder identificar. A gente sabe que muitas vezes o PD-L1 isolado é um biomarcador, um preditor de resposta para todos os pacientes. Mas, assim, no estudo só foram 24 pacientes que foram analisados para assinatura genética, não foi a maioria dos pacientes. Mas, acredito que no futuro próximo seja o caminho, sim, essa análise genética para a gente poder selecionar melhor os pacientes que podem se beneficiar da imunoterapia. Então, Fabiane, obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, no estudo que o Rafael apresentou, de fato, o alto risco não teve benefício. Mas a gente também tem a questão de ter sido realizado também quimioterapia para esse subgrupo, enquanto o risco intermediário foi apenas realizado a imunoterapia, né? Então, acho que termina que é difícil a gente transpor esse resultado, porque, obviamente, o tipo de tratamento também foi diferente. São doenças diferentes também, fases diferentes. Então, acho que talvez tenha essa questão da quimioterapia associada, de poder, talvez, ter dado um fator confundidor aí nessa questão. Então, acho que ainda a gente está com muito precoce. Acho que isso que você comentou realmente são trabalhos que não são para praticar clínica ainda, mas são levantadores de hipóteses, né? De que a gente talvez tenha um caminho aí a seguir realmente em imunoterapia também para esse subgrupo de pacientes. Mas eu acho que a gente realmente vai precisar de... A gente tem muito mais perguntas do que respostas ainda com esses dois trabalhos, mas é um caminho... Eu sinto lembrando que o prazo controle é platina semanal, que a gente ainda não sabe se é realmente inferior à platina dose full de 1 de 22 de 43. Então, tem muita coisa para ser respondida aí no futuro, em breve, eu espero... E o que eu chamava a resposta patológica, ela foi independente do grupo de alto risco intermediário. Então, aqueles pacientes que respondem, né? Talvez eles vão se beneficiar mais, independente do risco clínico, né? Tá ótimo, gente. Tá ótimo, gente. Bom, então, acho que dando seguimento, para a gente não perder mais tempo, agora eu vou falar um pouco sobre desintensificação de tratamento. Queria chamar aqui para discussão o doutor Alisson, que é radio-oncologista e diretor médico do DEVSTAR da Rede D'Orson Luiz. Então, a gente selecionou dois ámatros. Um deles é a atualização do ECOG-ACREN 3311 e o outro é o estudo da Ótima 2. Então, falando do primeiro, esse estudo, só para relembrar, aquele estudo que os pacientes HPV positivos, eles eram ressecáveis por abordagens transorais, eram estaticados em três grupos. O baixo risco, T1, T2, N1, com margem negativa, e aí a adjuvância era só observação. O alto risco, que era a margem positiva, mais de um milímetro de extravasamento, mais de cinco linfonodos, e havia a randomização dos intermediários, que era a margem exígua, extravasamento com menos de um milímetro, dois a quatro linfonodos, com invasão perineural, angiolinfática, e aí randomizados para fazer a radioterapia com 50 GREI e 25 frações, ou 60 GREI e 30 frações, para avaliar principalmente o PFS em dois anos e o controle loco regional. Então, aqui só a distribuição dos pacientes, para ver que a maior parte ficou entre os braços B e C, e aí 38, que eram desse grupo A, que não fizeram nenhum tratamento adicional, todos P16 positivos. Na atualização, eles viram que essa sobrevida livre de progressão em três anos foi muito boa, né, para o braço A, 96%, indo para 94, 93 nos dois braços de randomização, e no braço D, 90, e de sobrevida global 100% no braço A, 99, 95 nos B e C, e no D, 93%. E aí, Alisson, queria perguntar a sua opinião em relação a essa questão desses regimes de radioterapia que foram colocados na randomização, você acha que isso faz muita diferença? Qual que é o impacto disso na prática? Eu acho que, obrigado primeiramente, Milena, pelo convite, né, é um prazer estar aí com vocês, e assim, é uma busca constante que a gente está tendo a desintensificação, na verdade, desintensificação de radioterapia, né. Se a gente for analisar tantos esses estudos, eles, na verdade, adicionam algum tipo de tratamento e tentam desescalonar ou desintensificar a dose de radiação. O primeiro ponto mais importante é que a gente já vem, naturalmente, fazendo uma desintensificação do tratamento para todos os pacientes de cabeça e pescoço com o avanço das tecnologias de radiação, né, o uso de MRT, o uso de VMS, o uso de tecnologias como IGRT, por si só, a gente que tratava doentes aí há 10 anos atrás e vê o tratamento agora, a gente já percebe uma mudança desse perfil de toxicidade, mas ainda são toxicidades extremamente pesadas para esse tipo de paciente. Então, racional de que essa doença, por ser mais radiofensível e ter um comportamento melhor, a ideia seria um esquema de radiação de mais de tratamento de doença subclínica, por isso essas doses de 50, 45 grês aí no braço B e 60, 66 grês nos outros braços. O que a gente vê é que isso pode ser, sim, diferente do ponto de vista de toxicidade. O que chama a atenção um pouquinho é que a gente vê que nos braços que tentam uma desintensificação um pouco menor, claro, num estudo comparativo, subnomizado, a gente tem ainda uma sobrevida livre de progressão um pouquinho diferente, um pouquinho menor no braço que utiliza um pouco mais de radiação. Mas é um caminho, né, a gente vê que esse detalhe, ele vem para ficar de que o futuro mesmo seja tentar desintensificar o tratamento, desintensificar a dose de radiação. A grande questão que nos fica, e eu acho que até é uma conclusão do autor, é como é que a gente vai seguir nesse caminho que a gente adiciona transoral com radiação ou radiação com quimioterapia de maneira exclusiva com dose baixa, né? Eu acho que essa é a grande questão. Talvez até pelo estudo Orator, né, com todas as suas limitações e tudo, mostrando que a adição, talvez, dessas duas técnicas ainda seja ruim do ponto de vista de disfagia, quando comparado a uma dessas técnicas isoladas, né? Seja radiação e quimioterapia isolada, seja cirurgia isolada. Eu acho que esse é o grande futuro da desintensificação, né? A gente reduzir dose, mas talvez chegar aí num consenso de que um tratamento concomitante seja suficiente para esse tipo de tratamento, ou um tratamento cirúrgico também seja, para algum tipo de paciente, seja o suficiente para curar essa doença. Eu acho que o braço é bem interessante. A questão é saber quem é lá no pré-operatório, né? Exatamente, essa é a grande questão. Esse talvez seja o caminho, cada vez mais saber identificar qual é o paciente que não vai precisar da rádio, ou aquele paciente também que pode seguir para uma rádio quimio definitiva sem precisar da cirurgia. Eu acho que esse é o grande tchando da desintensificação. Porque se a gente adiciona a cirurgia com radiação, não sei se é uma desintensificação de tratamento, talvez uma desintensificação de dose de radiação, né? Esse seja o grande ponto. Acho que esse é um ponto bem importante. E aí partindo para a segunda estratégia, na realidade é uma estratégia de neoadjuvância para avaliar um descalonamento adaptativo para pacientes também HPV positivos. Então esse é um estudo de fase 2, de pacientes que tinham HPV positivo, N2, N3 ou T3, T4. Fazer um 3 ciclos de indução aqui com quimioterapia carboplatina e pactaxel associada a um anti-PD-1, univolumabe. E dependendo da resposta que esses pacientes apresentavam, se tivessem mais de 50% de redução, eles eram submetidos a atores ou radioterapia isolada, 50-GREI. O grupo intermediário, que tinha mais de 50% de redução, e o grupo baixo, com menos de 50, mas mais de 30, e esse grupo intermediário eram os que tinham doença muito volumosa de início, ganhavam quimioterapia com 40 a 50-GREI, com cisplatina ou esquema da Universidade de Chicago, com endroxuréia e floracil, ou os pacientes que tinham alto risco e tinham menos de 50% de redução, ou doença estável ou progressão, e faziam concomitância com quimio e rádio, e o objetivo era avaliar essa resposta profunda, e secundariamente sobre a vida livre de progressão. O dado é bem interessante, dois anos, a sobrevida livre de progressão de 90,4, e a sobrevida global em dois anos de 93, mas um subgrupo de bom prognóstico, HPV. Aqui essa resposta profunda, 70%, que era o objetivo primário, foi atingido, e um dado aqui que eu achei muito interessante, apesar de super poucos pacientes, que a resposta completa para os pacientes que fizeram quimio imuno, foram submetidos a tosse, foi de 67%. Então, muito melhor do que a gente viu com a imuno isolado. Então, o que você comenta desses dados, Alisson? Você acha que é uma boa estratégia a gente avaliar a resposta, uma advância para desintensificar a rádio? Quanto que essa rádio realmente desintensificou, na sua opinião? É, isso é mais um ponto, né? Acho que é o que você colocou, que na verdade é um estudo de desintensificação de radioterapia, não de tratamento, né? A gente adiciona um tratamento para tentar aí reduzir ou diminuir a toxicidade da radioterapia através da redução de dose. O que a gente observa que é interessante, né? Que aí também não dá para tirar muitas conclusões, mas nos chama a atenção, é que o grupo B, em que o paciente não era submetido à cirurgia e ficou naquele risco intermediário, né? E que foi para o esquema de quimio e rádio, houve até uma redução de dose até menor do que do grupo A, que eram aqueles pacientes que foram para a radioterapia exclusiva com risco favorável e com redução aí importante da lesão. E esse grupo foi o que apresentou menor taxa de desfecho oncológico, aquele desfecho oncológico foi menos satisfatório. Quando a gente pega o grupo C, que foi aquele que teve a pior resposta à indução, ele apresentou com uma alta dose de radioterapia, né? Quase a dose padrão de tratamento, uma taxa de desfecho de quase 100%. Então, isso chama um pouco a atenção, né? Isso fica nesse sentido. Será que essa redução de dose de radiação, ela realmente é fundamental para a toxicidade? Será que a gente ainda não vai perder um pouco de taxa de controle? Será que a gente vai ter que selecionar melhor esse paciente? O fato é, é um caminho que a gente está vivendo, né? Dessa ideia de tentar reduzir dose, mas assim como em quem operar e quem não operar, também a gente ainda precisa entender melhor quem é o paciente que talvez a gente vá ter benefício de redução. E esse esquema talvez seja interessante, porque ele talvez seja um sensibilizador para a gente saber quem a gente pode reduzir dose. Esse paciente que respondeu melhor, esse paciente que responde melhor à indução, nesse caso com imunoterapia, a gente vê que ele teve um excelente controle, um excelente desfecho, com uma dose bem baixa de radiação, 50 vezes, que foi feito de maneira exclusiva. Então, isso fica com detalhe. Para a gente tentar selecionar melhor esse paciente, eu acho que esse esquema pode ser que no futuro, com estudos mais robustos do ponto de vista estatístico, estudos de fase 3, possa nos dar a dica de quem é realmente o paciente que a gente pode desintensificar a radiação em relação à dose. Excelente, Alisson. Acho que não tem nenhuma pergunta. Então, eu vou seguir para o próximo. Então, o doutor Vinícius é oncologista clínico da Bahia, de Salvador, e vai apresentar o trabalho da plenária para nós. Obrigada, Vinícius. Boa noite a todos. Obrigado, Milena, pelo convite. Parabéns pela seleção. E agradeço ainda por ter me escolhido para apresentar o grande trabalho da plenária, um grande destaque de cabeça e pescoço e um dos principais trabalhos da ASCO. Deixa eu... Ah, você vai compartilhar os slides? Isso, estou passando aqui. Perfeito, maravilha. São só dois slides, eu simplifiquei, para a gente prestar mais atenção no conteúdo. Esse estudo, de fase 3, duplo cego randomizado, ele comparou a adição de Tori-Palimab, que é um anti-PD-1, ao combo de cisplatina-magensitabina, na primeira linha do carcinoma de nasofaringe, recorrente ou metastático. A gente sabe que o combo de platina com gensitabina é o padrão de tratamento para o CEA de nasofaringe, recorrente ou metastático. E o Tori-Palimab, que é um anti-PD-1 humanizado, ele está em estudo muito acelerado, é um anti-PD-1 asiático da China, e assim a gente viu na ASCO várias novas moléculas que estão vindo da China. Isso pode ser uma opção no futuro mais competitiva, com um preço mais acessível, porque essas drogas, a grande dificuldade é o acesso. E o primeiro estudo com o Tori-Palimab de fase 1 foi publicado em maio do ano passado, e assim como o Nivolumab, ele inclusive parece ter in vitro um pouco mais de afinidade para o PD-1. Em seguida, ele foi testado na fase 2 em monoterapia, pacientes com segunda linha ou mais, que foi o Polari-02, e ele demonstrou respostas duradouras, e tanto que na Coreia ele já recebeu a aprovação, que foi a primeira aprovação no mundo dessa droga. Em relação ao desenho do estudo, que a gente vê aqui na primeira figura à esquerda, os pacientes foram randomizados um para um, para CG mais Tori-Palimab ou placebo, eram seis ciclos, e depois seguia com a manutenção da imunoterapia até dois anos, ou interrompido antes de progressão ou toxicidade. Pacientes eram estratificados pelo performance 0 versus 1 em relação ao tipo da doença metastática, se era recorrente ou se era primariamente metastático. O interessante do estudo é que tanto a sobrevida livre de progressão como a taxa de resposta foram avaliados por um comitê de revisão independente, que a gente sabe que quando é avaliado pelo próprio investigador, às vezes acaba inflando, não de modo proposital, mas acaba inflando os dados de taxa de resposta e sobrevida livre de progressão. O estudo primário foi sobrevida livre de progressão na população ITT, e aqui na ASCO foi apresentada a primeira análise interina programada após 130 eventos de progressão. No total foram randomizados quase 300 pacientes, metade em cada braço, e a duração mediana de tratamento foi em torno de nove meses. E nessa primeira análise foi detectado uma melhora significativa de PFS, com rasa de ratio de 0,52, um P de 0,003. O PFS aumentou de 8 para 11,7 meses. Quando você pega a linha de corte de um ano, esse aumento foi de 28% para 49%. E quando a gente vê aqui na figura abaixo, à esquerda, o forest plot, teve uma tendência de benefício igual para todos os subgrupos. A duração mediana de resposta também aumentou de forma significativa, de 5 para 10 meses, e a taxa de resposta, isso foi o que eu não senti uma grande, o que eu esperava talvez um pouco mais, mas a adição do doutoripalimab adicionado à quimioterapia aumentou apenas de 66% para 77% da taxa de resposta objetiva. Em relação à sobrevida global, não foi feita nenhuma análise formal, até porque só tinha, o estudo não estava maduro para isso, apenas 25 óbvios no grupo experimental, 35% no placebo, mas as curvas já parecem mostrar alguma abertura, mas é importante a gente esperar esse dado de sobrevida global, na minha opinião. Em relação às toxicidades da imunoterapia, foi bastante em linha com outros que a gente está acostumado a usar, como nivolumab, pembrolizumab, então os autores concorrem que essa pode vir a ser uma opção estandarte de tratamento. Eu acho que é importante ter a sobrevida global, porque a gente não sabe se o sequenciamento depois pode ter o mesmo impacto de que você fazer o combo com as três drogas inicial. Obrigado. Microfone fechado. Desculpa, obrigado. Mas obrigada, Vinícius, foi ótimo, acho que foi muito clara a apresentação, e depois a gente volta um pouquinho de novo nesses dados, e aí dando continuidade, a gente teve um estudo muito parecido, que também foi apresentado na sessão oral de cabeça e pescoço, que o doutor Marcelo vai apresentar. Marcelo, oncologista clínico daqui de São Paulo. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos, obrigado, Milena, pelo convite, a todos pela atenção, estão me ouvindo, né? Sim. Certo. Então, é um estudo muito, muito parecido mesmo com o último, né? Então, também um estudo oriental da China, que quis associar a associação do canrelizumab, que é também um anti-PD-1 oriental, ao esquema de cis e genzar, para o carcinoma de nasofaringe recidivado ou metastático. Então, é basicamente o mesmo desenho. O racional é que esses tumores, principalmente os linfeopiteliomas, né, bem endêmicos da região, tem alta expressão de PD-1 e um grande filtrado linfocitário. Então, tem todo um racional para funcionar. Próximo. O desenho do estudo, praticamente igual também ao último. Foram 134 pacientes, para um braço, 129 para o outro, que receberam genesis de 4 a 6 ciclos, associado com canrelizumab ou placebo, seguido da mesma droga em manutenção após. Os pacientes precisavam ter, no mínimo, seis meses da progressão de um tratamento prévio ou a doença metastática do diagnóstico. O endpoint primário também era a PFS, também por um comitê independente. Próximo. Vale a pena ressaltar aqui que eram praticamente 80% ou mais de linfeopiteliomas, bem endêmico da região, com o DNA de Epstein-Barr analisado em quase todas essas populações. E mais de metade dos pacientes tinham feito algum tratamento prévio. Então, dois terços deles tinham feito quimio-hara. A maior parte deles, 70%, recebeu seis ciclos da quimio de indução, com a imunoplacebo. E aqui, praticamente, a mesma curva que foi vista da outra vez, com os mesmos valores. É bem interessante, quase. Então, o hazard rate de 0,51, com uma diferença em PFS de sete meses para 11, para o grupo intervenção. E vale ressaltar, e eu percebi que também no estudo anterior é exatamente assim, as curvas separam mesmo a partir do sexto mês. Então, os pacientes fazem seis ciclos de indução e as curvas parecem se separar mais na fase de manutenção. Pode passar. Os outros desfechos, né? Em taxa de resposta, apesar de ter sido numericamente maior, 88 versus 80, não foi estatisticamente significativo. A taxa de controle de doença extremamente alta também não teve diferença, mas o tempo de duração de resposta praticamente dobrou aí de seis para dez meses para os pacientes que receberam a imuna. Pode passar. Em relação à sobrevida global, também ainda dados bem incipientes, análise de dados ainda não significante da parte estatística, mas com uma tendência de ganho. E o forest plot mostrando aí uma tendência de ganho para todos os subgrupos. Pode passar. Vale só ressaltar de evento adverso, não teve grandes mudanças, grandes diferenças entre os grupos, mas tem um evento bem específico dessa droga, que é a proliferação endotelial capilar reativa. Confesso que eu não conhecia muito bem, mas 60% dos pacientes tiveram isso. Se eu puder passar, Milena. São essas alterações cutâneas aí, que tem esse nome, pode ser desses cinco tipos, e a maior parte dos pacientes, então, vai apresentar e com o passar das doses, isso tende a amenizar e sumir sem grandes problemas. Em HCC, eu dei uma pesquisada, isso é preditor de resposta para os pacientes que apresentam. Então, talvez seja algo interessante para quem usar essa droga. E por fim, pode passar. As conclusões dos autores, então, mostrando que o endpoint primário foi positivo, 11 versus 7 meses, com ganho estatístico também na duração de resposta, e a sobrevida global ainda com dados imaturos e uma tendência de ganho. Obrigado a todos. Obrigada, Marcelo, Vinícius. Infelizmente, o doutor Daniel não pôde se juntar a nós, mas queria convidar vocês dois para a discussão. E vocês bem falaram, né, são dois estudos que foram vistos na população asiática, em área endêmica, com a presença do EBV. O que mais vocês queriam ver desses estudos? Supondo que a gente tenha a droga aqui aprovada no Brasil para incorporar, vocês já começariam a usar logo de cara ou não? Vocês queriam ver mais dados? Eu posso começar, Marcelo. Eu fiquei, assim, eu não sei porque esse estudo foi para a plenária, né, e não foi o outro, né, ou até não sei por que ele foi escolhido para a plenária. Não foi um estudo, assim, talvez dessa magnitude, na minha impressão. Não é um mecanismo inovador, etc. É mais um anti-PD-1. Mas, assim, eu fiquei satisfeito com um benefício tão pronunciado, uma doença tão grave, de sobrevida livre de progressão, de redução em metade, né, geralmente em monoterapia você vê a melhora da sobrevida e não costuma ver muito o retardo na progressão, pelo menos em outras teoplasias. E eu fiquei bastante pressionado e eu usaria, sim. Eu usaria, se tivesse disponível no Brasil, tivesse aprovação regulatória, eu usaria. Claro que a gente fica mais confortável tendo a sobrevida global, mas, assim, eu já usaria nessa situação. O que eu achei interessante é que parece que os pacientes que tinham um EBV mais baixo tinham, aparentemente, uma resposta melhor. Não sei qual o motivo em relação, se tem a ver com clície de EBV, ou o paciente que tem um EBV menor ele tem uma melhor imunidade. Eu não sei exatamente o porquê tem essa relação. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que os dados são bem animadores, né? Se tivesse disponível, provavelmente usaria também, até pela falta de outras possibilidades promissoras. Obviamente, a gente espera os dados em sobrevida, né, para corroborar com tudo isso. Mas, como o Vinícius falou, né, a gente geralmente não costuma ver o ganho em PFS e ver em sobrevida com uma boa parte da imunoterapia. Tendo esse ganho já bem preeminente em PFS, a gente espera que isso vá se desenrolar com ganho em sobrevida. E os dados são bem animadores. O que chama a atenção, mesmo como eu comentei na apresentação, né, é que parece que a manutenção que é o importante, mais do que fazer durante aquele período de indução. Não sei nem se faria muita diferença fazer, por exemplo, a químio de indução e seguir apenas com o anti-PD-1 de manutenção. A diferença aqui seria fazer algo de manutenção do que observar. Tem toda razão. Mesmo o sentimento que eu tenho, a impressão que, eventualmente, talvez pacientes mais graves se beneficiem mais, né? Foi comentado que a gente já tem bons resultados de taxa de resposta, então talvez realmente essa associação não faça sentido. Não sei se alguém tem algum outro comentário, ou o Vinícius, Marcelo, se vocês querem apontar mais algum dado desse estudo, que vocês acharam interessante. Acho que não. Também acho que não. Tá bom. Então, queria agradecer vocês. E agora, para o gran finale, queria chamar a doutora Ana Hoff, que é endocrinologista, especialista em tireoide, e a gente tem o prazer, que ela é uma das autoras do trabalho, né, para apresentar o próprio trabalho, e explicar aqui para a gente sobre o cabosantilíbe, talvez um dos dados, em termos práticos, mais importantes da ASCO para a cabeça e pescoço. Doutora Ana, obrigada. Obrigada, Milena. É sempre um prazer estar aqui, aprendendo um pouquinho de tumores de cabeça e pescoço com vocês, e falar aí para o Vinícius, que a gente tem que terminar para ir para a festa junina, né, Vinícius? Legal. Bom, mas vamos lá. Então, a gente vai, eu vou apresentar para vocês o resultado desse estudo de fase 3, que, pode passar, Milena, que estudou, né, o cabosantilíbe versus placebo nos pacientes com carcinoma diferencial de tireoide, que eram refratários a iodo, e que já tinham sido tratados com um ou dois inibidores de tirosina quinase e tinham progredido. Esse foi um estudo de fase 3, multicêntrico, pode passar. O racional foi, primeiro, que o cabosantilíbe ele inibe VGFR, que é super expresso no carcinoma diferenciado, também METE e o RETE, que é importante também para o carcinoma diferencial de tireoide. E a gente já tinha esses estudos de fase 1, fase 2, demonstrando uma boa resposta do cabosantilíbe nesses pacientes que já tinham falhado outros inibidores de tirosina quinase. Pode passar, Milena. E o estudo, então, incluiu pacientes com carcinoma diferenciado metastático, localmente avançado, que eram refratários a iodo, e que tinham progredido durante ou após o tratamento com um ou dois inibidores de tirosina quinase, incluindo sempre ou sorafenib ou lenvatinib ou ambos. E esses pacientes foram randomizados numa proporção 2 para 1, foram estratificados nessa randomização para uso prévio de lenvatinib e idade, e eles receberam ou cabosantilíbe ou placebo, e passariam para ter o crossover após progressão de doença nos pacientes que estavam em uso de placebo. Pode passar. O desfecho primário seria a resposta global, que eu vou mostrar, a resposta tumoral, ou a sobrevida livre de progressão, os dois. Aqui só mostrando as características clínicas, que incluiu pacientes com carcinoma papilífero, folicular. É importante mostrar isso, que foi bem equilibrado nos dois braços, o tratamento com lenvatinib, porque a grande questão é se eles responderiam a um outro, já que o lenvatinib é um medicamento extremamente potente para esses pacientes, se eles responderiam a outro inibidor de tirosina quinase, então foi bem equilibrado. E também chamar atenção aqui no número de pacientes que tinham metástase óssea, em relação à metástase pulmonar, que normalmente é menor nos estudos que foram feitos anteriormente. Então, teve um grande número de pacientes com metástase óssea. Pode passar, Milena? Então, de acordo com o desenho do estudo, o que foi planejado é ter dois desfechos primários. Um seria a resposta global, resposta tumoral, em 100 pacientes randomizados, que tinham sido tratados por pelo menos seis meses. e nessa análise também fazer uma análise interina da sobrevida livre de progressão em todos os pacientes. E o que era estimado é que eles teriam pelo menos uma resposta de 35% a esses 100 pacientes. E foi calculado, como tinham dois desfechos primários, foi feita a análise de Bonferroni, e foi calculado o nível de significância de 001 para a resposta global, e 004 para a sobrevida livre de progressão. E se alcançando um desses desfechos primários, indicaria a superioridade do cabozantinib versus placebo. E outros desfechos foram sobrevida livre, sobrevida global e segurança. A sobrevida livre de progressão, como vocês podem ver, foi superior no grupo de pacientes tratados com cabozantinib, com hazard ratio de 0,22, então 78% de redução no risco de progressão ou morte em relação ao placebo. Foi bem importante, pode passar. Isso foi obtido em todos os grupos analisados, então, incluindo o que é mais importante, os pacientes tratados previamente com lenvatinib, responderam tão bem quanto os pacientes tratados previamente com sorafenib. E também pacientes, não houve diferença em pacientes tratados com um ou dois inibidores de tirosina quinase. Pode passar. Em termos de resposta tumoral, teve 15% de resposta parcial, os pacientes tratados com cabozantinib versus 0%. O P foi de 0,028, mas não chegou a atingir o que tinha sido pré-definido de menor que 0,01. Então, portanto, esse desfecho não foi alcançado, somente o desfecho de sobrevida livre de progressão. Pode passar. Aqui só mostrando que, apesar que foi significativo, esses pacientes são politratados, bem doentes, na realidade, quando entraram para fazer esse estudo, e mostrando uma boa resposta de redução. 76% dos pacientes tratados com cabozantinib tiveram a redução tumoral. Pode passar, Milena. Em termos de... A gente sabe que cabozantinib é uma droga difícil no manejo, na tolerância desses pacientes. Então, 78% dos pacientes precisaram ter redução de dose. Isso é importante. Em termos de efeito colateral, pode passar, Milena. O que foi mais frequente em termos de grau 3 foi a síndrome mão e pé, hipertensão e fadiga, que chamou mais atenção no tratamento desses pacientes. Pode passar, Milena? Então, para concluir, eles identificaram que o cabozantinib melhorou significativamente o sobrevida livre de progressão comparado ao placebo, e a taxa de resposta, apesar de ter uma resposta parcial de 15%, não chegou a ser estatisticamente significativa. E, em termos de efeitos colaterais, é o que já era conhecido, mesmo nesses pacientes politratados, era o que já era conhecido em relação ao cabozantinib. Então, esses são os resultados. Obrigada, Milena. Obrigada, doutora Ana. É realmente uma grande oportunidade estar aqui com você, que Edel incluiu vários pacientes nesse estudo. Acho que um ponto importante é que todos os pacientes, eles tinham que ter uma progressão documentada centralmente, que acho que tiver esse hazard ratio para a sobrevida de progressão impacta, aí você não tem estatisticamente significativa a taxa de resposta, então também pode causar um pouco de dúvida, né, do ponto de vista da incorporação. E você achou que esse resultado estava dentro do esperado? Você esperava mais, menos? Essa taxa de resposta foi decepcionante, ou talvez esperado, porque era uma população amplamente exposta a tratamento? Na realidade, Milena, você sabe que esse estudo fechou precocemente, né? Eu acho que esses dados são extremamente precoces, então eu acho que foi extremamente positivo. Na realidade, eles tinham estimado incluir 300 pacientes para observar a resposta, e eles incluíram só 187 pacientes. E aí, como o resultado foi tão bom em termos de sobrevida de progressão, até o próprio FDA pediu que o estudo fosse fechado para inclusão, porque não era mais ético colocar os pacientes no braço placebo. Então, a gente até perdeu a oportunidade que a gente tinha mais pacientes para incluir no ICESP, e infelizmente a gente não conseguiu incluir. Eu acho que, assim, realmente eles estavam esperando um pouco mais em relação à redução tumoral, isso baseado nos outros estudos de fase 2, principalmente, mas não tinha essa avaliação central nos outros estudos, né, como você mesmo mencionou, então talvez fosse melhor. E também me chamou a atenção o número de pacientes que tinham meta-óssia. E a gente observa em todos os medicamentos, sorafenib, lenvatinib e mesmo tabuzantinib, que a resposta maior que a gente vê é em metástase pulmonar e pulmonodal. Então, não sei se vocês estão me ouvindo, mas aí tinha um grande grupo, 50% dos pacientes tinham meta-óssia, e a gente vê pouca resposta em relação à redução de lesões ósseas. Então, eu não sei se isso realmente afetou, mas isso me chamou a atenção. Eu acho que é um ponto bem importante. E, tendo disponível, seria a sua opção preferida de tratamento na falha ao inibidor depois de uma ou duas leias? Então, olha, eu acho que quando a gente começa, né, essa é uma grande questão, uma grande pergunta, mas geralmente os pacientes que têm muito volume tumoral e que você precisa de redução rápida, a gente acaba iniciando com lenvatinib e não com sorafenib. E aí, a gente não tinha muita opção após lenvatinib, porque até hoje a gente não tem evidência que sorafenib funcione após lenvatinib. E provavelmente não, né? A gente, pelo menos, mesmo na experiência mesmo, eu não vejo isso. Então, a gente tem uma opção agora do cabuzantinib. Então, eu acho que isso foi extremamente importante, né, mostrar que mesmo nos pacientes tratados com lenvatinib, que você já tem uma resposta muito boa, que esses pacientes ainda responderam, né? Então, isso foi interessante. Eu acho que sim, a gente não tinha outra opção, né? Então, após lenvatinib e sorafenib, a gente não tinha realmente tratamento aprovado. Então, isso é uma segunda linha que eu acho que é importante, pelo menos, ter esses dados, né? Eu acho que deve ser utilizado, sim. Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser aprovado. Ah, sim. Queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer em relação aos abstracts que foram apresentados. Acho que não, a gente passou um pouquinho da hora, mas queria agradecer a todos pela presença nessa tarde, já nesse horário tarde, né, à noite. Foi ótimo, obrigado a todos os palestrantes, acho que ficou muito claro. E espero vê-los nas reuniões também, tá certo? Até logo, gente. Boa noite.